Música Rodrigo Coppe Caldeira é graduado em História pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, onde trabalha como professor do Departamento de Ciências da Religião e como co-editor da Revista Horizonte, revista de estudos em Teologia e Ciências da Religião. Na Universidade Federal de Juiz de Fora, cursou o mestrado e o doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião. Atua nos temas da História Moderna e Contemporânea, com ênfase em História do Catolicismo Brasileiro Contemporâneo, de forma particular nos assuntos relacionados ao Conselho Vaticano II, ao Pós-Concílio, à interpretação do Conselho Conservadorismo, Conservadorismo Católico e Tradicionalismo. Está desenvolvendo, com apoio da FAPEMIG, Fundação para o Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, uma pesquisa sobre este tema. Música Olá Rodrigo, seja bem-vindo ao Religare. Participe do Religare pelo canal interativo ou pela internet. Ligue para a nossa equipe, discando 31-3209-0122. Na internet, acesse tvhorizonte.com.br barra Religare. Em nossa página, você pode rever o Religare, acessar o blog e nos encontrar nas redes sociais. Rodrigo, no seu trabalho, você identifica duas tendências no modo como o catolicismo romano se relaciona com a modernidade. Quais seriam essas duas tendências? Bem, Flávio, de fato, para se entender o Conselho Vaticano II e a Igreja do século XX, a gente tem que compreender um pouco a forma de pensar, as formas que a Igreja foi pensando de como responder às novas demandas do mundo moderno. Claro que a partir do século XVI, com a Reforma Protestante, depois tivemos o dito Iluminismo, a modernidade, então, foi sempre colocando questões temporais também, especialmente à Igreja. E foi assim que surgiram, então, essas tendências de como se responder a essas demandas modernas. No século XIX foi, então, que surgiu uma tendência centralizadora, chamada pelos historiadores como ultramontanismo, que foi, então, uma tendência de recuo e de fortaleza sitiada, vamos dizer assim, como Giuseppe Alberigo, um historiador italiano, nos diz. A Igreja se afastou, se fechou, vendo e entendendo a modernidade sempre como um perigo que ela deveria se defender. Por outro lado, também no século XIX surgiram, de acordo com o padre Vaz, o Henrique Lima Vaz, surgiu um outro grupo que veio, então, defendendo uma nova eclesiologia, uma eclesiologia diferente, defendendo uma aproximação com movimentos sociais, inclusive também que transpareceu, isso foi possível de ser notado, no papado já de Leão XIII, no final do século XIX. Então, essas duas tendências, uma de fechamento e recuo, e outra de fechamento, recuo e de condenação, especialmente. Nós poderíamos falar entre liberais e conservadores, algo assim? Sim, poderíamos falar isso. De forma geral, o conservadorismo é entendido como uma reação a um outro grupo. O conservadorismo, de um lado, existe um conservadorismo como uma tendência natural do indivíduo, de querer manter seu mundo de sentido em bases sólidas, se isso é possível, mas, por outro lado, existe um conservadorismo que é de reação a um outro movimento. E, de fato, existe uma reação liberal e uma reação muito dura contra a posição da Igreja Católica na Europa Ocidental, sempre ligada muito ao pensamento do Estado absolutista. Então, a Igreja era um dos últimos fundamentos de um Estado absolutista e centralizador, na figura do rei, e ela, então, se torna a instituição por excelência que deveria ser colocada em xeque a todo momento, especialmente seu poder temporal. Então, desse movimento de luta contra a Igreja Católica, surge um grupo vendo-se ameaçado de uma tendência de fechamento e descentralização. Sim. O Brasil também viveu esse movimento, essa tensão entre essas tendências? É interessante que, no Brasil, no século XIX, o Brasil estava ligado ao padroado, ao padroado régio. Isso significava que tudo, a Igreja Católica brasileira, todas as bulas e documentos que vinham da Igreja Romana, tinha que passar necessariamente ao cúmprase do imperador brasileiro. Na Igreja brasileira, a diferença é que os liberais, muitos padres, muitos padres se tornavam liberais no Brasil com o intuito de separar a Igreja brasileira do poder do imperador, do império. Então, surgiu, sim, uma tendência liberalizante, só que, ao mesmo tempo, esse liberal católico que tentava se separar da influência do imperador, ele se volta para Roma, porque Roma, nesse momento, está nos momentos auge de fechamento e ela vai fazer o quê? Vai tentar copitar novamente as igrejas locais para a sua influência de poder. Então, a Igreja brasileira, ela se separa do Estado com a proclamação da República, mas, por outro lado, ela também passa a sofrer influência direta de Roma, a formação de padres em Roma, uma tentativa de romanização, uma tentativa também de abafamento de uma religiosidade popular que se via como algo perigoso para a ortodoxia. Sim. O livro que você acabou de lançar, pela editora CRV, Os Baluartes da Tradição, Conservadorismo Católico Brasileiro no Conselho Vaticano II. Esse movimento, nós estamos aí na memória dos 50 anos do Conselho Vaticano II, a sua pesquisa destaca a posição do conservadorismo católico brasileiro. Qual foi mesmo a influência desse grupo no pré-concílio, durante o concílio? Como que você trabalhou esse tema? Então, Flávio, de fato, eu escolhi esse tema porque eu fui percebendo na historiografia brasileira que não existia quase nada sobre esse grupo conservador. Ou seja, a historiografia brasileira sobre a igreja católica era marcada por uma vertente específica e a historiografia, então, se falou muito daquela igreja que surgiu do cristianismo de libertação, que foi dada depois na teologia da libertação. Então, eu me perguntei como isso, por que não as vozes desses personagens não apareciam? Quer dizer, antes, toda a primeira metade do século XX, no Brasil, foi sendo desenvolvido um grupo de intelectuais e de padres muito próximos à Roma e à perspectiva de diretriz romana. E esse grupo, então, no Conselho Vaticano, ele teve um papel específico. Dois padres, especialmente, dois bispos, o bispo Antônio de Castro Maier de Campos e Dom Geraldo de Proença Sigô. O que eu me perguntava era, Dom Helder, no Conselho Vaticano II, ele aparece e ele tem um papel importante na formação de um grupo de influência dentro, entre os bispos. Por outro lado, Dom Sigô, que era esse arcebispo conservador de Diamantina, ele também teve um papel importante. Quer dizer, Dom Sigô, ele também, a partir de 1963 e 64, no segundo e terceiro período do Conselho, ele teve um papel de catalisador das forças romanas ou latinas, como eles diziam, contra um outro grupo de bispos influenciados, então, pela nova teologia que surgia ali na década de 50. Então, esse grupo vai perceber o Conselho sempre numa chave de ameaça ao patrimônio, à tradição da igreja. E, de fato... Eles já foram para Roma com essa mentalidade? Não, na verdade, eles acreditavam que o Conselho seria um novo concílio de condenação de algumas questões modernas que levavam a perigo a doutrina da igreja. Uma delas era o comunismo, por exemplo. Mas, eles chegam ao concílio e respondem a uma consulta antes do concílio, que João XXIII faz com todos os bispos do mundo, e respondem o que eles queriam. Eles queriam condenação, condenações e anátemas. Por quê? Porque todos os concílios que foram conclamados na história da igreja, eles foram sempre conclamados para dar uma solução a um problema muito pontual, o problema doutrinal a uma heresia, vamos dizer claramente. Então, eles chegam no concílio e a cúria romana acredita que o concílio vai fazer isso, que o concílio vai condenar o comunismo e que o concílio vai também proclamar um dogma mariano. Que essa era uma das defesas desse grupo. Então, o grupo, ele chega com essa tendência, acontece que logo eles percebem que não. Que um grupo, um outro grupo ligado aos bispos da Holanda, da Áustria, da Alemanha, mais abertos às demandas modernas, vão tentando influenciar os trabalhos, inclusive da presidência, das comissões preparatórias, das comissões pós-preparatórias do concílio. E, então, eles reagem a esse grupo. E montando, então, um pequeno, um piccolo comitato, como eles chamam inicialmente, porque estão juntos os italianos, de tentativa de barrar essa avalanche de novidades, como eles falavam, e que realmente acontecia. Sim. Basicamente, a sua pesquisa se dedica a estudar a posição desse grupo conservador. Sim, eu pego o grupo, eu me concentro no grupo conservador, que é um grupo de padres da cúria romana, então, um grupo de bispos italianos, de alguns bispos latino-americanos, e contra esse outro grupo majoritário aí. Então, eu me concentrei especialmente nos bispos brasileiros e nesses dois especiais aí, que é Castro Maia e Dom Sigô. Porque Dom Sigô, ele vai se tornar o secretário desse grupo, o que vai encarnar realmente essa tentativa de barrar essas novas ideias. Muito bem, vamos continuar conversando sobre isso no segundo bloco. Os baluartes da tradição católica no Brasil é o tema do religar de hoje. Aqui no estúdio, eu converso com o professor da PUC Minas, Rodrigo Coppe Caldeira. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Obrigado. 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 Obrigado.